E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos lá, meu Deus, Indy, o Teto lançou um EP, garota, e eu tô... O quê? O quê? Sim, lançou no canal 30 pra 1, vamos fazer reação dessa daqui, acho que são quatro, né? Mas enfim, todas já claramente aí, um sucesso estourou, aliás, o Teto é muito bom, né, velho? O Teto, ah, meu Deus do céu, inclusive eu tava assistindo uma live esses dias que fizeram um remix daquela música dele, Ah, Femaria, mas eu não achei no YouTube a versão só daquele trecho, né, porque era da live inteira, mas maravilhosa. Vamos fazer reação de Diazul, porque essa eu não ouvi ainda, tá? Não vou fazer reação de alguma que eu já ouvi, vamos fazer reação de uma que a gente não conhece, pelo menos eu não conheço. E, play! Acabei de me dar conta que tem dois minutos, daí eu tô chateada. Olha que louco! Um dia azul Tenho sonho ir pra Cancun Viver longe Todo mal dessa gente Plantar um pé, colher e ser feliz Hoje eu tenho andado bem distante dessa vida solta 10 mil na roupa, 20 na bolsa Pra minha moça, deixa ela solta Um dia azul Na maré blue Com a minha madama Excalibur Por ela eu viajo pro sul Um dia azul Na maré blue Quem vigia não dorme Aproveita-se na dor Minha mente fica lenta, eu dropo nesse doce Antes que a canata eu já sou alguém Enterro 50 e empilho de 100 Com dinheiro no bolso eu fico bem Já disse que eu vim da roça neném Sou mais um Tenho fama Meu bolso inchado Muita grana Meus irmãozinho tá na trama Ando sem tempo pra cama Luz no pescoço Sem esse gosto Não sei o que passa na minha cabeça Fora em um posto Pra abastecer minhas ideias Por favor eu floreço Empilho um monte nas minhas rex Quero voar com esse jetpack Me sentir mais livre Me sentir mais leve Matando essa vibe Derrubando um jetpack Obrigado Deus pelos meus irmãos Obrigado pelos que é de coração Essa música não só é uma canção Levo pra minha mente como uma oração Dia azul Na marro é blue Com a minha madama Escalibur Por ela eu viajo pro sul Um dia azul Na marro é blue Quem vigia não dorme напр además de nadou Minha mente fica lenta Androponese dos A-a-a, 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 a-a-a A-a-a, 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 a-a-a A-a-a, a-a-a, a-a-a Esse menino, velho, ele é muito bom Qual que é o nome que tá aqui, ó, no, será, prévias, será que é esse o nome? Porque, né, as prévias do teto viralizaram, né, e foi, meu Deus, um sucesso, uma prévia, velho, um sucesso absurdo. Será que se for isso mesmo, muito legal. Aqui tá aparecendo os quatro, né, Paypal, que a gente já fez reação, Dia Azul, Manhã e Fashion. Todas têm o mesmo formato aí na thumb, né? Você vê, são, eu não sei, cada quarto é de uma cor. O primeiro é rosa, esse segundo aí, que por sinal chama de azul, o quarto é azul, depois tem um meio roxo e um verde. Eu achei muito legal essa ideia, claramente, pela thumb aí, dá pra ver que todos ele tá de ponta cabeça. Você vê, é uma coisa, eu não vou dizer que é simples, velho, mas enfim, a ideia é muito boa, sabe? E, teoricamente, é algo simples, sabe? É um quarto que eles claramente montaram aí, o que eles queriam que tivesse nesse quarto, o quadrinho, a mesinha, o lixo cheio de papel amassado ali. E ele fica interagindo ali, como se ele estivesse sozinho. E eles fizeram de uma maneira que parece que ele tá no teto, sabe? É muito interessante de assistir. E segue, mais ou menos, aquela ideia de um visualizer, que, por exemplo, o Jovem Dex acabou de lançar vários, assim. Que é, tipo assim, um take de imagens, só que não é um videoclipe, não é um líric, não é uma foto. É um take de imagens que vai repetindo, mas imagens em andamento mesmo, entendeu? Filmagens em andamento. Se você perceber, a imagem repete algumas vezes, a mesma coisa. Porque é o mesmo take que vai rodando de novo e de novo. Mas é muito interessante, sabe? É muito legal, essa é uma outra maneira, né? De fazer um videoclipe. Porque pra mim, isso aqui eu considero um videoclipe, velho. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo não é um videoclipe. Mas é muito, muito foda. Eu curto esse esquema aqui. Esse menino é muito bom. Ele é muito, muito bom. Acho que todo mundo já conseguiu entender isso. Ele tem um estilo muito próprio, ele tem uma voz muito boa, ele é muito original. Ele tem uma maneira de fazer esse fundo nas músicas que é muito bonito. Muito bonito mesmo o fundo que ele faz nas músicas. As vozes complementares é muito zica. Já falei, inclusive, o Matoê faz muito isso. E de uma maneira muito bonita, sabe? Tipo, fica muito legal no projeto final, assim. As músicas dele eu não sei, mas tem um negócio. Tem um chiclete nas músicas do teto que você quer ouvir de novo e de novo e de novo. E a vozinha dele também é uma coisa que é boa de ouvir, você não enjoa. E entra na tua mente, gruda na mente. Ele é muito bom. Mas pode dizer que a gente ainda vai ouvir, se Deus quiser, muita coisa desse cara aqui. Tipo, muito, muito talentoso, velho. O link vai estar aí na descrição. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, agridoce, guraimindie. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!